Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou gerente de licitação de um grupo de empresas na área da saúde e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, da minha carreira, como eu iniciei, como eu estou hoje uma área que te traz muitos conhecimentos, que te traz conquistas profissional e obviamente, consequência, porque a vida profissional é aquilo que você conquista, você leva para a vida pessoal também porque você usa daquilo que você conquista na vida profissional para os prazeres da vida pessoal ou as necessidades da vida pessoal, eu acho que eu consigo desenvolver um bom lado profissional que eu não tinha até então não tinha, eu estava perdido, eu não sabia ainda para onde eu ia me apresentaram vendo consultores, que aí é onde me deu a base e a firme decisão de entrar na área eu não tinha nem conhecimento do significado macro do que era licitação, a palavra licitação você olhava um ou outro noticiário, mas não dava importância, não tinha curiosidade e o que eu posso dizer é o seguinte, o curso do Viana em Consultores me deu uma base tão sólida com a participação efetiva no processo, eu olhei e falei, nossa, aquilo é uma surpresa para mim porque o curso do Viana, aí que eu vou concluir o que eu hoje levo para a vida em outros cursos que eu faço até pessoais, que o curso ele não é, quando você entra em uma sala, as coisas podem até te surpreender pode dizer, olha, a estrutura que o curso te dá é interessante, o material muito bom, o dinamismo do professor é excelente mas quando você vai colocar em prática, você vê que não é tão funcional então às vezes você é um pouco ludibriado, digamos assim, por toda aquela estrutura, professores bons, mas que você na hora da prática não é aquilo que você vai colocar, as pessoas falam, é, eu faço cursos, mas depois o curso mesmo é a prática o Viana em Consultores, ele se diferencia por isso para mim ele te dá toda essa estrutura, professores extremamente capacitados, qualificados, com dinamismo, assim, absurdo mas ele te coloca extremamente próximo da realidade porque quando eu fui para a prática, eu olhei e falei, isso aqui não é surpresa para mim eu não senti esse abismo e isso, obviamente, me ajudou muito quando eu me deparei com os processos presenciais que é aquela adrenalina, que a emoção toma conta mas que tem um fluxo, e esse fluxo o Viana em Consultores me deu porque sonhas levantadas é exatamente o que se aplica então, assim, foi o que... porque se talvez, se eu tivesse entrado na área sem esse curso por eu ter um receio muito grande do setor público, assim, eu acho que eu não teria permanecido e não teria conquistado tudo o que eu conquistei hoje, né eu permaneci por quatro anos nessa empresa grandes resultados eu tive e hoje eu posso dizer que o curso... o Viana em Consultores está me acompanhando aí nessa jornada porque... mas, assim, é uma área que precisa de gente qualificada e a gente sente muita falta disso eu, como gerente, eu passei por assistente, por analista júnior, analista sênior, supervisor e hoje eu estou como gerente, né, mas não é só o cargo que a gente ganha, né que a gente conquista, né mas sim o intelecto que você está sempre treinando licitações te traz muito isso porque é gratificante os resultados e é gratificante porque você estimula o seu intelecto porque você tem que sempre estar antenado, você sempre tem que estar... acredito que eu... não seria nem prepotência, mas eu posso dizer que eu sou bem sucedido na área apesar de ter um curso de formação próximo, né mas que... mesmo que eu falo com pessoas formadas em direito advogados especializados em outras áreas eles mesmos sabem que a especialização em licitações é necessário não adianta você ser pós-graduado em direito administrativo você tem que ter uma especialização... e a especialização eu recomendo o Viana e eu falo isso de coração porque eu sou grato ao que o Viana me proporcionou porque o que eu aprendi nos cursos e consegui levar isso pra prática é o que fez com que eu conquistasse as coisas que eu tenho hoje, né precisamos... eu... vira e mexe eu procuro pessoas... na área de licitações tem uma dificuldade imensa não existe concorrência na área, não falar... fulano é meu concorrente não é porque tem espaço pra todo mundo tá bom? muito obrigado... fique com Deus aí... um bom final de semana porque já tá chegando o final de semana... eu vou desligar aqui a câmera... abraço